E aí galerinha do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Como vocês podem ter visto, o nome do canal mudou. Não é mais DRJ. Agora é Negão Online, resolvi trazer um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal. Quem estiver chegando agora já deixe seu like e se inscrevam no canal. Fiquem aí com o vídeo. E aí galerinha do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aí galerinha do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aí galerinha do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aí galerinha do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E a de hoje em dia, se preparar pra sentar As novinhas de hoje em dia, elas tem tudo no macete Tem no macete, dá pra lá pra mãe que é triste É tão dando com o fusquete Eu vou logo no macete, você tem o sujeito ouro Também tem o meu macete, o meu macete Com camisinha na pirota, pra não sujar pau de tolê Tá maluco, tá maluco, brinca com cheiro de merda no palco Pando, 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 pando I got bros in Atlanta She took the lead in the family Credit cards in the scammers Gettin' no licks in the band Legacy Pando, 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 p